Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo Que tá solteira e agora quer parar Eu fingo vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo Que tá solteira e agora quer parar Eu fingo vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você